Música 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 O que é isso? Caramba, te mexicamos! Mataram a Bulma! Essa é nossa hora de se aproveitar! A isso, velho safado! Vamos pegar as espalhas do Dragão e ressuscitar elas! Boa ideia! Aparece o dragão! Eu quero que você ressuscite! Poxa, de novo! Eu só pareço nesse desenho pra ressuscitar a gente! É ressuscita pra cá, é ressuscita pra lá! Eu não vou mais ressuscitar! Mas é o seguinte, eu tenho uma coisinha aqui que pode ajudar vocês! Vamos lá! Foi uma gaitíssima, tadinha, tadinha, difícil pra você! Antes de novo! Agora com vocês! Fui! Será que isso vai puxar? Tem que ter feito, né? Fui! 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 Fui!